Oi faz um tum, tum-dum-dum, no grave ela mexe bom Oi faz um tum, tum-dum-dum-dum, no paredão ela treme bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no grave ela mexe bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no paredão ela treme bom Ela partiu pra balada, pra curtir um som que arregança Chamou a amiga e a rapaziada com gelo no copo Traz a catuaba parou, desceu, com seu rebolado ela me enlouqueceu Oi parou, subiu, mexendo com tum quero ver se prendeu Oi parou, desceu, com seu rebolado ela me enlouqueceu Oi parou, subiu, mexendo com tum quero ver se prendeu Oi faz um tum, tum-dum-dum, no grave ela mexe bom Oi faz um tum, tum-dum-dum-dum, no paredão ela treme bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no grave ela mexe bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no paredão ela treme bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no grave ela mexe bom Oi faz um tum, tum-dum-dum-dum, no paredão ela treme bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no grave ela mexe bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no paredão ela treme bom Ela partiu pra balada, pra curtir um som que arregaça de amor A amiga e a rapaziada com gelo no copo, traz a catuaba Parou, desceu, com seu rebolado ela me enlouqueceu Oi parou, subiu, mexendo com tum quero ver se prendeu Oi parou, desceu, com seu rebolado ela me enlouqueceu Oi parou, subiu, mexendo com tum quero ver se prendeu Oi faz um tum, tum-dum-dum, no grave ela mexe bom Oi faz um tum, tum-dum-dum-dum, no paredão ela treme bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no grave ela mexe bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no paredão ela treme bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no paredão ela treme bom Oi faz um tum, tum-dum-dum, no paredão ela treme bom Obrigado.